Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? Na aula de português de hoje, nós vamos continuar o módulo falando sobre o cordel. Nós vamos fazer as páginas 47 a 53 do livro Ângulo até a quarta questão. Vamos ao texto 2 da página 47, A Bagunça dos Brinquedos, literatura de cordel para crianças. No baú da minha casa escutei um burburinho, parecia uma conversa, fui chegando de mansinho e colei o meu ouvido na tampa do baúzinho. Então, abri uma brecha para poder descobrir o que estava acontecendo, para ver além de ouvir. E pensei comigo mesma, o baú eu vou abrir. Qual não foi minha surpresa? Quando vi a discussão entre um monte de brinquedos, na maior agitação, uns gritavam, outros riam. Era grande a confusão. E tem um glossário, né, burburinhos são ruídos, né, que pessoas como se estivesse falando tudo ao mesmo tempo, né, e brecha quer dizer abertura. Continuando aí na página 48. Logo vi mané gostoso fazendo uma estripulia, dizendo, sou acrobata, muita gente me aplaudia. Posso até virar atleta, e alguém gritou, má pia. Depois o peão falou, eu sou equilibrista, rodo, rodo e não caio. Sou melhor e não insista. Nessa caixa de brinquedos, eu sou o verdadeiro artista. A peteca remendou, eu sou bem mais divertida. Pulo de uma mão pra outra, tenho penas coloridas. Nunca canso de brincar, tenho fama merecida. Aí tem um glossário, acrobata, são pessoas que se apresentam no circo, né. Continuando o texto. Então, tive que intervir e dar minha opinião. Ei, vocês estão me ouvindo? Eu falo de coração. Todos são meus queridos, prestem muita atenção. Não há como comparar. Cada qual tem o seu dom. Não existe essa coisa de um ruim e outro bom. Acho que eles entenderam. E abaixaram logo o tom. Começaram a sorrir e disseram, obrigado. Eu fiquei ali brincando com um baú encantado. Como se naquele instante o tempo houvesse parado. Baú de surpresas. Vamos ver aí falando sobre a autora, a Mariane. Ela nasceu no Recife no dia 16 de dezembro de 1987. Ela começou a declamar poesia nos mercados públicos da cidade. Após ter conhecido o fundador da Unicordel, que foi José Honório, que a convidou para apresentar em recitais. Em maio de 2007, Mariane escreveu-se o primeiro folheto de Cordel, A Mãe que Pariu o Mundo, publicado em agosto desse mesmo ano pela Prefeitura da cidade do Recife. Desde então, a poesia tem ocupado um espaço cada vez maior e mais importante na vida da Mariane. Agora vamos lá nas questões, na página 50, turminha. Quantas estrofes do Cordel, a bagunça dos brinquedos, foram lidas nesta aula? Então, como a gente já viu no decorrer do ano e na aula anterior, só para relembrar, estrofe é o conjunto de versos, né? E o verso é cada linha do poema. Então, se a gente ver lá os grupinhos de versos, nós temos nove estrofes. A segunda questão está pedindo para copiar a quarta estrofe e depois numerar os versos. Então, observe aí que a tia copiou a quarta estrofe e na frente colocou o número dos versos, tá? Agora, na letra B, está pedindo para observar a estrofe e está perguntando quantos versos tem nas estrofes, né? Se a gente, lembrando que verso é cada linha, tá? Da estrofe. Se a gente contar, a gente vai observar que a gente tem seis versos. Na letra C, está pedindo para sublinhar os versos dessa estrofe que vocês terminaram de copiar, tá? E vai depois contornar as palavras que têm sonoridade final. O que é isso, tia? São as palavrinhas que rimam uma com a outra. Então, a tia colocou aí na telinha para vocês, vocês vão sublinhar, tá? Os versos dessa estrofe e as palavrinhas que rimam vão circular. Estripulia, aplaudia, maipia, tá? E aí a tia colocou os versos 2, 4 e 6. Mas nessa letra C, vocês não precisam fazer aí, não. Vocês vão fazer lá na questão onde vocês copiaram, na telinha anterior, onde vocês copiaram a estrofe número 4, tá bom? Na terceira questão, está assim. Todas as estrofes desse cordel são compostas de seis versos. Ou seja, eles são cestilhas? Sim, eles são. A gente viu na aula anterior que cestilhas são as estrofes que têm seis versos. Lembra que a tia falou que um nome até parece? Seis com cestilhas, tá? Vamos agora na página 51, o estudo da língua. Vogal E com som de I e vogal O com som de U. A gente já viu nesse ano, nas aulas presenciais ainda, que algumas palavrinhas, elas são escritas com E, mas quando a gente vai falar, sai o som de I. E outras são escritas com O, e quando a gente vai falar, sai o som de U, tá? E é isso que a gente vai rever nessa página 51. Ouça a leitura das estrofes de cordéis pelo professor. Texto 1. O folheto é mostrado no cordel, que é a cordinha, onde o vate despendura seus romances e folhinha, para vendê-los na Europa, fazendo sua feirinha. O cordel do cordel, de Flanquim Machado. Vate quer dizer poeta, tá aí escrito no glossário, tá? Vamos agora ao texto 2. Por que chamou-se cordel por ser vendido em cordão? Devido lama e poeira, fica alto do chão. Da cultura cordelista, é a sua tradição. Juvenal Evangelista dos Santos, origem de literatura de cordel. Agora, pessoal, vamos aí na página 52. Agora, como professor, vai reler essas estrofes, pronunciando as palavras em destaque de um modo diferente. Preste atenção à leitura. Lá, nas telinhas anteriores, a gente observou algumas palavras que estavam em negrito, estavam mais escurinhas. São essas palavras que a pronúncia, na hora que a gente escreve, ela é escrita com E ou com O. E na hora que a gente fala, sai o som de I e de U. Vamos prestar atenção com a tia aí, nesse quadro lilás aí da página 52. Nós não pronunciamos certas palavras da mesma maneira que as escrevemos. Por exemplo, a gente escreve assim, ó. Só que quando a gente vai ler, a gente vai falar, a gente, o onde, ninguém fala onde você vai, né? A gente fala onde. O O, a gente acaba falando U. Vate, apesar de ser escrito com E, a gente fala com I. E despendura, aí a gente também sai o som do pendura com I, né? É a mesma coisa que acontece quando a tia falou nas aulas presenciais, por exemplo, a palavra leite. A gente escreve leite. Mas ninguém fala, mãe, me dá um copo de leite. A gente não fala assim, a gente fala leite, né? Sai o som do I, mas na verdade, ela é escrita com E. Outra palavrinha que a gente pode perceber muito isso é tomate. A gente escreve tomate, mas ninguém fala. Mãe, faz uma salada de tomate. A gente fala tomate, né? Outra coisa, eu estou vendo TV. A gente escreve vendo. Eu estou vendo com O, TV. Mas na hora de falar, é como se fosse a letra U. Eu estou vendo TV. É isso? Então, é isso que a gente está explicando nesse assunto do livro, tá? Continuando aí no quadro Lilás. Nas palavras em destaque, a vogal O é pronunciada como se fosse U e a vogal E como se fosse a letra I. Essa diferença na pronúncia, pronúncia é fala, a maneira que a gente fala, tá? Acontece quando as vogais E e O não estão em sílaba forte da palavra, mas na sílaba fraca. Por exemplo, vamos observar aí. Leve. A gente escreve leve, né? Mas a gente fala leve. Minha bolsa está leve. Minha mochila está leve. É como se fosse a letrinha I no final, quando a gente fala, né? Vamos observar aí qual é a sílaba forte na palavra leve. A gente, para saber a sílaba forte, lembra que a gente ensinou um truquezinho como se fosse chamar a palavra? Como se a palavra fosse um nome de pessoa? Lembra disso? Então, a gente faz assim, ó. Leve. Qual é a sílaba que a gente falou por mais tempo? Ficou aquela sílaba comprida. Ó, leve. Foi lé. Então, lé é a sílaba mais forte. Então, se a gente observar aí, a sílaba mais fraca é o V. Foi justamente a sílaba que a gente falou com o som de I. O som troca na sílaba fraca. Vamos ver outro exemplo aí na palavra bolo. Né? É... Para a gente saber a sílaba mais forte. Vamos chamar o bolo como se fosse o nome de pessoa? Ó, bolo. Qual é a sílaba que a tia falou mais tempo, ó? Bolo. Foi o bô. Então, bô é a sílaba forte. E lô é a sílaba fraca. Justamente a sílaba fraca é que a gente, na hora de falar, fala como se fosse o som do U. Bolo. A gente não fala, mãe, eu quero comer um bolo. Não fala assim. A gente fala, mãe, eu quero comer um bolo. Mas a gente escreve com o, mas fala com o U. Tá vendo? Percebe que é na sílaba fraca que há essa troca na hora que a gente vai falar a palavra. Aquela palavrinha que tem a letra E, que a gente acaba falando com o I. E que tem a letrinha O, e a gente acaba falando como se fosse o U. Se as vogais E e O estiverem na sílaba forte, elas geralmente não vão ser pronunciadas com outro som. Elas vão ser pronunciadas como elas foram escritas. A gente pode perceber aí, em leve, ó, LÉ, continuou a letra E. E bolo, BÔ, continuou BÔ. A gente não trocou o som, só trocou o som na sílaba fraca. Agora vamos aí nas questões da página 52. Nós vamos circular a sílaba mais forte das palavras. Vocês podem fazer aquele truquezinho que a Tia ensinou. Chamar a palavrinha como se fosse um nome de pessoa. Aquela sílaba que você demora mais tempo falando, né, é a sílaba mais forte. Por exemplo, peteca. O té foi o que a gente falou por mais tempo. Então, essa é a sílaba mais forte. Nós vamos circular as sílabas fortes de cada palavra. Observe como ficou. Peteca, ouvido, precha, surpresa, monte, grande, mané, brinquedos, queridos, encantado, instante, tempo e parado. Olha aí as sílabas fortes de cada uma delas. Agora, a segunda questão, eu estou pedindo para vocês copiarem as palavras da atividade anterior. Aquelas em que a vogal E é pronunciada, sai com o som de I e que a vogal O sai com o somzinho de U. E depois vocês vão pintar essas vogais que ficam com o som diferente. Então, a tia já vai ler para vocês as palavrinhas e vão observando que apesar de ser escritas com E e com O, O som sai com o som de I e som de U. Ó, ouvido, monte, grande, brinquedos, queridos, encantado, instante, tempo, parado, tá? E essas aí que estão com a letrinha azul são as letrinhas, as vogais que mudam. E a tia já botou de corzinha diferente porque vocês precisam pintar. É o que a questão está pedindo, tá bom? O que você pôde perceber na pronúncia das vogais E e O quando elas estão na sílaba forte da palavra? As vogais E e O, quando estão na sílaba forte, elas são pronunciadas da mesma forma que estão escritas. Não muda o som, tá? E quando elas estão nas sílabas fracas? Que já está perguntando na questão 4. Então, a gente viu que a vogal E, quando está na sílaba fraca, ela fica com o som de I. E a vogal O, quando está na sílaba fraca, ela fica com o som de U. Pessoal, eu preciso que vocês façam a folha de produção de texto, que está falando sobre o cordel. Essa folha a tia vai avaliar para o quarto bimestre. Eu já deixei na escola, tá? E já está disponibilizada no plural para vocês também, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Fiquem com Deus, tenham um lindo final de semana e até a próxima. Beijos! Beijos!